Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Aventor. Galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui no vídeo Minecraft, mas eu vou batalhar com um Golden Freddy gigantesco. Galera, só que eu vou lutar com esse Golden Freddy gigante usando nada mais nada menos que um Black Block. É, meu Deus, eu peguei um Black Block de mais 80 de sorte e um de menos 80 de sorte. De, é, de sorte, tá? De azar, né? Pra... Vai vendo, cara? Eu vou abrir aqui longe, pra não dar, pra não dar ruim lá. Vou abrir um de azar primeiro. Ah, não, 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 não. Ah, já vi um monstro pra me matar, hein? Pô, caramba, pra vocês. Aí, o cavalo ficou. Olha o cavalo ali. Vamos lá. Brilho de sorte agora. Caraca, esse aqui é bom. Essa aqui é só. Essa aqui é só. Aqui não tá. Ó. Ó. Pô, mano, não sei se isso aqui é só. Tipo, isso aqui é azar porque dá lag. Com ele. O que? Parece novo. Esse negócio que dá lag, caramba. Esse aqui é bom. Que vê, melhor que eu. Em parece que ele tá a lag. Tá, agora a gente vai abrir os lag. Seqe é bom, seqe é bom. Cadê, cadê? Cadê o... Cadê, cadê o que? Pega, pega, pega. Vem aqui. Eita Agora tem diamante Feno Migos Sério? Sério isso? Explosão Olha isso aqui é bom E ali ó É, mais ou menos Migos Migos Que errei Como é que é o comando de clear effect? Assim? Ah não Peraí que eu vou dar um barro aqui Não deixa eu vou ficar assim mesmo Tá acabando Peraí Peraí Ei Mano porque tem tantos zumbis aqui velho Peraí 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 Tá Peraí 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 Ah, isso aqui é bom caso vem aquela armadilha lá Da obsidio Ah, mano, é aquela armadilha de lava, mas acho que ela bugou, todo mundo plano né, é pra ter lava em baixo, eu acho Mano, vocês enchem o saco né O que? O que ele não tá com a minha cabeça? Matei meu fio Tem que querer a armadura dele Oh, droga Caramba, esquece Enderpeel Caramba Eu não vei nada de bom, na verdade só o diamante e as enderpeel e a hero poxa Cara Vem alguma espada, aí bô Vem alguma espada pra mim, por favor Tem que matar um bicho triforte, o negócio não me dá espada, bô Cela, eu não preciso de cela Ai, isso aqui é bom Cadê o céu, peraí Não, eu não quero relógio Tá difícil hein Tira o village Ele não vem de espada Toma Nossa senhora Cadê o bicho Ele fugiu Vou longe Ah mano, vocês saem daqui Toma Toma, tô pegando fogo agora Sumiu Sumiu Uma parra Ah, um diamante Até que tá bom Deu um lag absurdo agora Meu Deus Eu não sei se eu faço espada de diamante ou uso essa espada Mano, acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou usar essa espada Deixa eu voltar lá Porque tá na hora do pau Ai caramba Tá na hora da luta Que que esse bicho tá Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Beleza, vou pegar umas madeiras aqui E vamos torcer pra isso dar certo Tá Não vem massa dourada né Droga Mas veio a hero potion Vou tomar ela Boa Pode vir Gouro em frete Moura em frete Vem Quer vir Vem Vem caramba Ai, vem Ai 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 Explode Vai explodir Vai explodir Meu Deus Meu Deus Voe Voe longe Ai caramba Isso Pega fogo Quero que morra no fogo Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Ah He he Deixa eu comer isso aqui Vem 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 me pegar aqui Vem 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 Voou longe He Deu Bom Ai Caramba T Meter Meu Deus Olha Aí, boa Sai, galinha As galinhas me atrapalharam As galinhas me atrapalharam Sai, galinha Vou matar ele, vou matar Ai, meu Deus, ferrou Eu vou matar, galera Sai fora Peraí, que eu preciso recuperar a vida Ai, sai Ele tá me combando Peraí Eu não consigo Eu não vou morrer Não, meu, meu Aí, boa Tô aqui Deu bom Ai, não Ah, esses slimes do caramba Eu vou matar, galera Matei Matei, galera Ah, não Deu Consegui Matei o Gundy Friday Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos assim Usando Lucky Block Pra matar algum bicho Deixa aí nos comentários Falou e fui Tchau, galera Peraí Se inscreva no canal E deixa o like Tchau, tchau 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 Tchau